Veste os olhos Tira a roupa Com só a sua boca E o fé Que é calma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal Que bom demais Vem aqui toda vez Vem aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Só um abraço Só um abraço Veste os olhos Tira a roupa Com só um abraço Com só um abraço Cego Cego Surreal Com só um abraço E eu me sinto mal E eu me sinto mal Eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo Se eu me sinto mal 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 Ha, ha, ha.